Olá pessoal, setembro verde, mês da campanha nacional de pessoa com deficiência, tá bom? Se comemora na verdade em setembro, mas todos os meses a gente pode trabalhar isso, a inclusão social, o espaço do deficiente na comunidade, na cidade, no seu barco, a acessibilidade da cidade com tudo isso. E para isso a gente criou um joguinho aqui também na campanha que você faz uma atividade entre família dentro da sua própria casa, tá bom? A gente vai explicar o jogo aí para vocês. Atividade de hoje, jogo da velha como eu já disse. O que é o jogo da velha, né? Um jogo mais antigo, um jogo de tabuleiro, ele tem esse desenho, né? Que é duas cruzes, tá bom? E a gente colocou todas as deficiências. E como a gente vai jogar? Eu tenho uma peça aqui que é um quadradinho, a Claudinha tem umas bolinhas, tá bom? Como que a gente faz ponto? Eu vou colocando as peças e tento deixá-la enfileirada em três. Se eu fizer desse jeito, eu fiz ponto. Se eu fizer desse jeito, eu fiz ponto. Se eu fizer desta maneira aqui, eu fiz ponto, tá? O trabalho da Claudinha é tentar não deixar eu fazer, colocar três peças encarrilhadas. E eu também tenho que tentar não deixar ela fazer ponto também, ok? Ficou meio confuso, mas a gente vai jogar para explicar para vocês. Pera, papel, tesoura. Pera, papel, tesoura. Ganhei. Eu começo. Escolhi a pecinha quadradinho. A Claudinha vai com a bolinha. Beleza? Comecei aí. Aqui. Aqui. Eu vou colocando a pecinha, ela vai tentando bloquear, tá vendo? A minha sequência. Se eu não colocar aqui, ó. Ela fazeria três aqui. Como ela colocou ali, não dá três aqui, não dá três aqui, nenhum dos dois. Então, quando dá assim, deu velho. Tá bom? Ninguém ganhou. Vamos jogar mais uma, Claudinha. Você começa. Eu fiz três. Eu ganhei. Valeu, gente. Tchau, tchau. Manda resposta para nós aí. Faz atividade em casa, tá bom? Vai ser muito legal. Valeu.